Eu acabei dublando também Porque eu fiz o teste pro Pica-Pau Não queria fazer, minha mãe insistiu demais Pra que eu fizesse Eu tinha 10 E eu fiz achando que era brincadeira Só que mandaram pra Universal Que era a distribuidora Você acertou os tempos certinho? Cara, então, Vilela, eu saía da escola E eu ia pro estúdio de dublagem E ficava assistindo dublagem o dia inteiro Você ficava vendo os caras trabalhando Até meus pais irem pra casa Eu não tinha nada pra fazer E eu não tinha onde ficar Então, porque eu não tinha grana Pra ter babau, creche, essas coisas A vida da gente, né Então eu ficava lá e eu focava A minha diversão era O cara falava, eu decorava e dublava mentalmente Mas assim, eu juro Nunca me passou pela cabeça que eu fazia aquilo Era orgânico, porque eu tava ali sem fazer nada Era assim que eu passava o tempo E quando eu fiz o teste, eu fiz Ok, e beleza Aí mandaram Não sei por quê também Não sei se por erro ou por engano E aí o distribuidor da Universal na época Que era o Ednir Falou assim, eu quero essa menina aí Aí, quando voltou Não, não, mas não é menina O filho do Garcia e tal E da Dolores E ele nunca dublou Não interessa, vocês mandaram Escolhi Agora é ele E eu lembro que ele desceu a escada As escadas aqui da BKS Na rua Tibério, cara Aí, olhou pra mim assim E olhou pro gerente Que era o seu Julio Que era um espanhol Que fazia o Leôncio Com aquela voz assim Que tinha Porque ele era espanhol mesmo E falava assim Todo meio complicado E falou assim Seu Julio Conhece o novo Pica-Pau E eu fiz assim, cara Ele regalei o olho E o diretor da série aí Falou assim Vou dirigir não Só que eu não sabia Não falou pra mim Chegou pro meu pai E pra empresa E falou assim Não vou dirigir o filho do Garcia Desculpa E falou pro meu pai Falou Desculpa Mas eu não vou fazer isso Porque ele não tem preparo nenhum Nunca fez nada Não pode ser um cabeça de série Aí meu pai falou Tá, seu Julio Eu dirijo Pode deixar E aí duas semanas depois Ele chamou a gente No barzinho Que tinha ali na rua Tibério No Tetel E eu não entendi nada, né E foi muito bacana Da parte dele, cara Ele falou Tô sentando aqui contigo Pra te pedir desculpa E eu assim Tipo Hum? Né? Ele falou Porque aconteceu isso Isso e isso E eu não apostei em você E eu tava errado Mas assim Eu sempre digo isso, cara Mas é grandeza demais O cara assumir Que ele podia ficar Tipo Dani Ou até ficar chateado, né? Ele falou assim Não, mas você vai ver daqui a pouco Como esse moleque Vai fazer alguma besteira aí Não, cara Ele foi grande E na verdade Ele agiu corretamente Porque, cara Como é que você vai assinar Um treco desse? E fala assim Eu não Olha o tamanho da responsabilidade Vocês estão loucos E assim Muito bacana Porque deu tudo certo E dali Uma coisa que meus pais Nunca quiseram pra mim Acabou se transformando Na forma como eu fiz Toda a minha vida Tudo que aconteceu De bacana na minha vida Caramba Aconteceu a partir dali, né? E você teve que mudar muito A sua voz Pra fazer o pica-pau Na época? Não Era uma coisa que eu fazia assim Que agora eu não consigo Porque eu tinha uma voz de criança E agora saiu o Smurf gênio Dos Smurfs É, que era o que eu fazia também Só que mais velho Evidentemente Não é verdade Papai Smurf Então é uma coisa que sai aqui Não dá pra fazer mais o pica-pau Fica mais o Smurf gênio Você mudava a voz É, eu fazia o que eu tô fazendo agora É aqui? É, uma coisa que vem pra cá Tá Mas aí agora eu só lembro do gênio Porque vem essa coisa meio chatinha É, puxa vida Papai Smurf A risada era sua também? Eu sabia fazer Mas não Era do original Ah, usava É Que lá, cara Ele era feito com pitch Ah, é? Ela era feita pela No início Pelo menos a história que eu sei, tá? Que era a mulher do Walter Lentz Que era o criador do pica-pau E ela fazia assim E depois botava um pitch up E ficava quase numa velocidade normal Mas uma vozinha mais ainda acima Claro, ela não fazia assim com uma voz grave, né? Sim, sim Ela fazia na voz dela Mas dessa maneira E depois fazia um pitch up Caramba E aí E aqui a gente fazendo o gogó É Então o re-re-re era Re-re-re-re-re-re Re-re-re-re E depois Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Entendeu? Cara, o pica-pau também fez um sucesso absurdo, né? Absurdo Não sei se até hoje faz Até hoje deve ter gente É Fora as pessoas que devem cancelar Deve ter um sucesso absurdo, né? Ah, é, né? Hoje em dia Exatamente Tá eternamente errado Imagina Ainda mais aquele biruta. Tinha um que era um demoninho, né? Com a perna mais grossa. Aquele, inclusive, do Rasha, não siga aquele pica-pau. Aquele fui eu que fiz. Porque tem uns que fui eu que dublei. Outros foi o Onem Casarré, que era o corintiano da escolinha do professor Raimundo. Que, na verdade, eu entrei pra fazer, porque ele foi pro Rio de Janeiro pra fazer uma novela chamada Feijão Maravilha com o Grande Hotel. Eu lembro dessa novela. Então. E aí ele parou de dublar o pica-pau. Foi por isso que eu fiz a... Mas eles preferem feijão. Isso. As frenéticas, né? E aí, quando eu mudei de voz e fui pro Rio de Janeiro pra dublar, e já tava mudando de voz, o Onem terminou a novela e tal, aí o Onem voltou a fazer. Ah, tá. E depois ele voltou pro Rio, aí fez a escolinha, aí trabalhou com a gente ali, comigo, com o Niso, e tal, e era muito legal. Pica-pau. O pica-pau, ele passava na... Na SBT? Na Record? Já passou, acho que em todas as emissoras. Na Globo também? Eu acho que já passou em todas. Deve, né? É, eu realmente não me lembro. Eu não me lembro, porque quando eu fiz... Eu assisti o meu filho esses dias, uma versão live-action fizeram, né? Eu sei que agora tem uma Record, né? Ah, sim. Que é o Sérgio Sterne, que tá fazendo agora. E muito bem também, cara. Gostei muito da versão dele. O Marco Antônio, depois que o Onem faleceu, o Marco Antônio Costa passou a fazer... Que é o cara que faz a voz do... Tem uma voz muito bonita, faz a voz, o caramba, do... O cara bonitão lá, do Grisário. O George Clooney. George Clooney. Então, é o Marco Antônio Costa que passou a fazer quando o Onem faleceu, e eu já não tinha mais voz pra fazer. Então ele fez uma boa parte. Como que era a tua cabeça, você, molecão, fazendo o pica-pau? Mudou alguma coisa? Ah, cara, não, era muito legal. Era muito legal, cara, mas você vê como essa profissão da gente é maluca, né? Era muito... Eu tinha, assim, um tremendo orgulho. Naquela época, eu lembro do sentimento gostoso de ver na televisão, de ver com os meus amigos. Eu morava aqui na Lapa, ali, depois do Mercado da Lapa, né? Sim. No Central Parque Lapa. E aí, pô, ia pra casa de um amiguinho, a gente ficava vendo e tal. E era muito bacana, cara. Amigos que eu tenho até hoje, inclusive, né? Amigos da vida inteira. Adriano, Miriam, Marcos, enfim. E, cara, era aquela coisa. Mas eu lembro um dia que a gente desceu, né? E aí o meu amiguinho, todo feliz, falou assim... Olha, vó! A vó dele tava na janela, né? Vó, ele que faz o pica-pau! E eu, assim, toda orgulhosa, falei... É, mas você não vai ser vagabundo assim, não, né? Você vai estudar pra fazer alguma coisa que dê dinheiro, tá? Porque isso não é profissão, tá? Eu fui mexendo, assim, falei... Mãe, 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 mãe...